Ó rapaziada, exclusivo RC2Car, mano, eu não vou segurar essa porra porque se a Rockstar for corrigir, vai sair os dois ao mesmo tempo. Então beleza, vai ser RC2Car, rapaziada. Eu pego o carro que eu quero receber a tunagem do RC, venho com ele até na oficina, não faço nada, só saio dele. O segredo tá no RC Bandito. Eu venho no RC Bandito, eu faço qualquer modificação no RC Bandito, eu mexi na carroceria, vocês podem mexer em qualquer coisa aí. Beleza, eu fiz a modificação na carroceria, voltei para o original, tanto faz. Aí eu vou em cor principal, vou em comando, fico em cima do comando. Lembrando que é o meu RC tá com a cor do comando, só que não precisa. Aí eu fico em cima da cor do comando, eu venho para essa tela do Playstation 4 e aperto isso para entrar no GTA novamente. É o mesmo esquema do Car2Car. Pronto, você sai do RC Bandito, entra no carro e acelera. Mano, o bagulho é insano e eu acabei de descobrir essa porra. Tamo junto, valeu e fui. É o mesmo método de salvar, só fazer uma alteração lá e é nóis. Tchau. 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 Tchau.